É interessante como nós podemos conectar aqui a ideia do levantamento estatístico do Brasil, dos vários setores, como um fenômeno da democracia, porque ela está muito ligada à ideia da transparência. Ninguém vai ignorar dados, ninguém vai esconder dados, ninguém vai falsear dados. Os dados serão concretos, palpáveis, desfrutáveis, visíveis, divulgáveis. E, portanto, com a ideia deste levantamento, deste trabalho que os senhores fazem, é que nós podemos conduzir a nossa política. E não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais. E, por isso, que a reforma da Previdência é inadiável. O IBGE, portanto, com o censo agropecuário, será grande parceiro nesse esforço que é de todos nós, recolocar o Brasil nos trilhos. O IBGE, portanto, com o IBGE, portanto, com o IBGE, portanto, com a cidade, que a gente se trata de um o IBGE e o IBGE. Apoio, com o IBGE. O IBGE. Obrigado.